Vá fazer o concurso da Prefeitura de São João de Meriti, edital 2023? Então você está no lugar certo. A apostila está liberada para o cargo de professor 1, língua portuguesa. Como é que eu acesso? Link aí na descrição desse vídeo e nos comentários. Material qualificado, atualizado, conforme o edital. Quais são as disciplinas que tem nesse material? Top demais! Língua portuguesa, legislação municipal, fundamentos da educação e conhecimentos específicos. Beleza? Aproveite, eu não sei até quando vai ficar disponível o material. Corra e pegue a sua apostila. Beleza? Essa apostila aqui você consegue no formato digital, assim conforme no formato impresso. No formato impresso você tem que ver a questão do CEP aí, se está disponível aí para chegar na sua residência. Olha assim, digital, já libera na hora, você consegue ter acesso ao conteúdo. Beleza? É de graça, Rodrigo. Pessoal, não existe almoço grátis. Acesse o site para maiores informações. Até o próximo vídeo. Sucesso e boa sorte aí na sua prova. Fui.